E o Conecta tem um dos seus mediadores, uma presença que vem diretamente de São Paulo, é um dos nossos personagens principais do dia de hoje, o Vinícius Marquesi, que é presidente licenciado do CREA, e que está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre esse dia de hoje. Vamos falar de 5G, energia limpa e qual a importância dessa discussão nesse momento, Vinícius. E ainda pela primeira vez, depois de dois anos de volta, com convidados, num auditório. Como é que é isso? Como é que é sentir essa sensação aqui? Primeiro, parabenizar o SPT pela iniciativa. É muito importante assuntos como esse serem trazidos para o debate. Não existe uma verdade absoluta, existem debates e adaptações para as realidades locais. E o 5G, energia limpa, energia renovável, dentro de um conceito de desenvolvimento sustentável, que é o que todo mundo busca hoje em dia, evoluir, mas de uma maneira correta, 5G é o assunto do momento, energia limpa, a gente tem um campo muito grande para evoluir ainda, apesar do Brasil estar no caminho. E o 5G pode mudar a vida das pessoas. A não implementação do 5G, falando de país, pode causar a exclusão econômica do país do cenário mundial. Então é muito importante que regiões como a aqui de Rio Preto entendam que esse tipo de debate, e bons projetos aqui, pode mudar a realidade econômica da região. Vinícius, e você que está à frente do CREA, a importância da melhoria da tecnologia, falando de energia limpa, o que influencia isso nos profissionais do CREA? O que influencia isso daqui para o futuro no seu setor? Lembrando que tecnologia é uma ferramenta, para ser utilizada, para melhorar a vida das pessoas, independente do segmento, trazendo para o segmento profissional, primeiro, ela pode trazer muito mais competitividade, preço, para dentro de segmentos profissionais, como da engenharia, da agronomia. A agronomia vai ser um dos segmentos mais impactados pelo 5G no país, apesar de ser um segmento muito inovador. E falando por parte da administração, a evolução da fiscalização, para ajudar a enxergar toda a atividade técnica do estado de São Paulo, ela vai ser uma ferramenta que vai permitir uma conectividade muito alta, onde mais do que os celulares estarão conectados à rede, e assim uma fiscalização mais efetiva e profissionais empregados. Maravilha! A gente continua por aqui, mostrando tudo o que rola no Conecta 2022. Maravilha!